de combate ao pecado, de afastamento das coisas pecaminosas, da pureza espiritual, da pureza da mente, uma mente educada na palavra de Deus. Então o crente se separa das paixões mundanas, dos desejos mundanos, das alegrias, das coisas do mundo, das paixões que existem aí, futebol, novela, carnaval, festas lindas e vai para fora, são as paixões mundanas, pecaminosas. Você se separa disso, não participa de essas coisas. E diz que é aí dedicando-se sacrificialmente, é preciso haver um sacrifício, vai doer na carne e deixar essas coisas. Mas você vai deixar, vai se sofar e vai se dedicar mais ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. ocupa esse tempo fazendo alguma coisa para Deus. Depois, número 3. A pergunta é, aqui Paulo apela para os coríntios e a que os incentiva? Então o apóstolo Paulo apela aos coríntios a comunhão dos crentes em Cristo e incentiva-os a viverem em santificação, rejeitando todo o envolvimento com as coisas imunas. Então Paulo os incentiva a viverem mais unidos, porque quando estão unidos eles ficam mais fortes para combater o pecado, para viver mais longe do pecado. E ele então os incentiva a deixarem essas coisas, esse envolvimento com essas coisas mundanas, essas coisas pecaminosas. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, vários canais evangélicos. Por que as pessoas passam horas e horas e horas em coisas que não agradam a Deus? Que não edificam? Por que não passa a usar esses canais aí? Um exemplo, né, que nós podemos fazer. Depois nós temos aí, na parte 1, Paulo apela a reconciliação e comunhão. Número 4, Paulo interrompe sua defesa apostólica apelando com veemência a quê? Ao afeto mútuo que deve ser nutrido entre o pai e seus filhos. 1 Coríntios 4,15 Então Paulo estava trabalhando na sua defesa apostólica, de repente ele para um pouquinho para falar sobre a relação entre pai e filhos. Assim como ele fala com a relação entre Deus como pai e nós como filhos, ele também fala aos coríntios como um pai deles na fé, que pregou o evangelho para eles, e ele tinha cada um deles como filho, e eles deveriam ter a ele como pai. Esta é a relação que ele desejava ter com eles. Assim como eles tinham uma relação semelhante com Deus, só que com Deus uma relação superior. Deus é pai e todos nós filhos. Depois, número 5, o que denotam as expressões empregadas pelo apóstolo? No versículo 11, nossa boca está aberta para nós, e o nosso coração está dilatado. Então denota que os seus atos e palavras são as expressões verdadeiras do seu sentimento. Então Paulo se sentia admirado dos coríntios terem se revoltado contra ele, alguns terem passado para o lado dos falsos mestres, dos judaizantes, e ao mesmo tempo ele diz que a sua boca está aberta para eles, para falar tudo o que fosse preciso para reconciliá-los com ele, e o coração dele estava dilatado, aberto para eles como um pai que ama os seus filhos. Número 6, Paulo fala do seu amor, e ele esperava que, pelo menos fraternalmente, como irmãos em Cristo, ou seja, todos irmãos de Cristo e filhos de Deus, se amassem, se respeitassem, pudessem se ajudar, se perdoar. Ele não estava dizendo para eles condenarem os falsos mestres, lançarem eles no inferno, nada disso. Ele queria que eles se arrependessem, todos ficassem unidos. E ele fala que ele e seus companheiros, todos desejavam a união, o amor, a fraternidade, o companheirismo, e todos juntos, fazerem a obra de Deus. Número 7, Paulo percebeu que o afeto dos corintios era limitado, e que não havia espaço para que eles verdadeiramente amassem seus ministros. O que ele escreveu a esse respeito, então? Então, no versículo 13, ele dá ênfase ao verbo dilatar, mesmo que alargar. Paulo insiste com os corintios que de igual forma dilatem o alarme em seus corações, a fim de que recebam o amor que estava no coração do apóstolo. Dessa forma, Paulo visava acabar com os pensamentos negativos a seu respeito. Então, Paulo tem uma preocupação. A igreja deve amar sempre o seu líder. E de que maneira? Deve demonstrar isso com ações. Um líder precisa de ajuda, precisa de companheirismo, de união, de conselho, de participação junto com ele. E um líder, assim como ele deve dar oportunidade para os outros, ele também deve participar quando os outros estão fazendo a obra de Deus também. a união existe quando todos têm o mesmo sentido, o mesmo pensamento. O que é que é? A salvação das aulas. A edificação da igreja. Então, quando todos estão pensando isso, não estão pensando em benefício próprio, nem em vantagem financeira, nem em vantagem de posição, ou de fama, Quando nós estamos pensando no egoísmo, mas no altruísmo, então funciona, aí existe a união. Então, Paulo gostaria muito que os corintios aí deixassem aquele sentido de estar sempre com o pé atrás, desconfiando, e acreditassem no seu amor verdadeiro por eles. e participassem realmente desse amor, correspondessem a esse amor. Parte 2. Paulo exorta os corintios a uma vida santificada. Então, apesar de Paulo haver expressado seu sentimento de afeto e amor pelos corintios, o que lhe era preciso corrigir? Então, alguns problemas de ordem espiritual. Assim, ele assume um tom mais grave da discussão. então Paulo já havia aí transmitido sobre o seu amor, seu carinho, ele agora estava passando um azeite, onde antes havia dado uma chicotada, agora ele passa azeite, passará ferida, agora ele reconcilia-se com eles, mas não quer dizer que agora o pai que ama, que às vezes deu uma surra no filho, porque ele merecia, quer dizer que esse pai nunca mais vai dar uma surra no filho, vai deixar ele continuar fazendo as coisas erradas. Não, ele continua corrigindo os erros, os problemas que eles estavam enfrentando, principalmente de ordem espiritual. Então, ele agora assume um tom mais grave, mais severo para falar com eles, para agora chamar a atenção deles sobre essa parte de separação em suas vidas, separação para Deus. Número nove, qual a relação que não pode existir na vida de um crente? Então, tal relação é denominada de julgo desigual. Então, Paulo chama a atenção dos corintios para esse julgo desigual, essa participação do filho de Deus nas coisas que pertencem a Satanás. Muitas vezes, do prazer desse cristão nas coisas mundanas. E muitas vezes, na união de um filho de Deus com um filho do diabo, ou filho de Belial, ou filho da ira, ou as pessoas que estão lá no mundo que não querem comunhão com Deus. Então, Paulo chama a atenção para isso. O que é, então, o julgo desigual? Número dez. Então, é uma alusão à proibição veterotestamentária de se lavrar a terra com dois animais diferentes, sendo um mais forte que o outro. Mas poderia acontecer de dois animais estarem puxando um arado, um ser muito mais forte que o outro. Então, um saia puxando aquele outro animal com o carro e com tudo mais, com o arado, com tudo mais. Então, tinha que ser uma força equilibrada os dois animais, para os dois puxarem ao mesmo tempo. Então, isso para mostrar que deve haver separação de luz e trevas, justiça e iniquidade, templo de Deus e templo de ídolos. Então, assim como a água e o óleo não se misturam, a comunhão dos santos com os infiéis equivale a um roubo desigual. No versículo 16, ele declara que não há consenso entre Deus e os ídolos, pois se cada crente é templo de Deus vivo, pode haver em seu interior imundícias que profanem a vida cristã. Então, a grande lição que Paulo quer que os corintios aprendam é que a cultura do mundo exterior, extremamente pagana, não deve interferir na vida dos cristãos. Devemos abster-nos de todo tipo de relacionamento que nos leve a transigir nossa fé anti-paganismo. evitemos, pois, relacionamentos pessoais, matrimoniais e outros que nos induzam a abandonar a fé e a pureza da nossa vida espiritual. São Paulo exorta os corintios a que se separem e não participem, não amem.